Jesus Cristo está voltando para buscar sua igreja. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, verso 42, Vigiai, pois, não sabei a que hora adivinho o vosso Senhor. Gostaria que você entendesse nessa noite que Jesus pode voltar daqui a um mês, ou até mesmo daqui a uma semana, ou até mesmo... E aí E aí E aí Obrigado.